Quando você mora numa grande cidade como eu, é fácil esquecer que nem todo lugar tem TV paga, banda larga e 4G. Em um país de proporções continentais como o Brasil, com uma geografia tão complexa e uma população tão desigual, informação muitas vezes é privilégio. Mas informação é conhecimento, é poder, então não pode ser assim. É por isso que na Sky a gente trabalha para democratizar o acesso à informação. E a Oracle entendeu a nossa missão. Com serviços de nuvem e automação, ela garante estabilidade, performance e preço competitivo. E nos ajuda a chegar onde ninguém mais chegue. A gente leva o noticiário, a previsão do tempo, para dentro da floresta. Filme e documentário para o meio do sertão. Conteúdo educativo, jogos olímpicos, cultura de vários países para escolas isoladas. E isso transforma a vida das pessoas. Com a CI e com Autonomous, você foca no que tem que focar, pagando só pelo que você usa. Até agora já foi uma redução de 90% em time to market e uma economia de mais de 60% em infraestrutura. E esse é só o começo. É por isso que na nossa Sky, a cloud da Oracle está sempre presente. A gente multiplica juntos o poder da informação. E isso é a transformação. E isso é a transformação. E isso é a transformação. E isso é a transformação.